Quer mudar pra você, se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Quero abraçar você que nos acompanha pela TV A Cifléia, cumprimentar você que está nos vendo na TV, iniciando a nossa semana, e você também que nos ouve pela FM Assembleia 96,7, começando hoje a nossa semana aqui no Questão de Ordem, para falar de um assunto importante, que vai reunir, inclusive, gestores municipais e autoridades num grande seminário que começa hoje, já começou, aliás, nesta segunda-feira, dia 3, e vai até amanhã, terça-feira, dia 4, já estamos no mês de junho. É o Seminário de Gestores Públicos, Prefeito Ceará 2019, que vai acontecer no centro de eventos e que está reunindo cerca de 600 convidados. O seminário vai debater temas variados, como desenvolvimento, cooperação, inovação, sustentabilidade, reforma da Previdência, desafios e impactos dos entes federados, ou seja, União, Estados e Municípios. E, com certeza, o debate também vai permear uma nova proposta de federalismo que vem sendo discutido no Brasil, a partir de uma ideia lançada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós vamos falar sobre esse temário, vamos até apresentar o rico temário do seminário, e eu estou recebendo aqui, para a gente conversar sobre o assunto, o presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, Guto Mota, que é o novo presidente da UVC. Ele é vereador, evidentemente, e a UVC é uma das entidades que participam da organização como parceira deste evento. Eu recebo aqui também no programa o Rodrigo Leite, que é diretor regional do SESC SENAC do estado do Ceará. O seminário de prefeitos tem parceria da UVC, Tribunal de Contas, Instituto Futur de Juventude e também Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. É um evento realmente muito interessante, que tem, inclusive, logo no dia 3, tem um debate muito interessante, a reforma da Previdência, exatamente nesta segunda-feira, desafios e impactos dos entes federados, que vai contar com a presença do deputado federal e secretário de Planejamento do Estado, Mauro Benevides Filho. E o nosso Guto Mota, que é o presidente da UVC, vai atuar como debatedor desta mesa, que tem como coordenador o jornalista Paulo César Norões, meu amigo, jornalista do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está no ar o Questão de Ordem, agradecendo a você pela companhia e pela audiência, tanto na TV como na FM Assembleia. A partir de agora, vamos debater temas importantes com os meus convidados. Vou repetir, Guto Mota, que é natural de Teju, Suoca, ele desde jovem atua na política, foi secretário de Desenvolvimento Regional, ele é diretor-presidente de uma rádio, olha que coisa interessante, da rádio São Pedro FM, lá de Teju, Suoca, está no seu terceiro mandato de vereador. Ele foi eleito agora para o Bienio 2019-2021, para o comando da UVC, ele encabeçou a chapa legislativa unido e forte. Aqui também o Rodrigo Leite, que é do SENAC e do SESC, ele começou lá como coordenador de unidade e bibliotecas, porque ele é graduado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Federal do Ceará, a nossa UFC, e em gestão escolar pelo SENAC São Paulo. Ele tem MBA e também em gestão de negócio pelo IBMEC, ou seja, ele hoje é o diretor regional do SESC-SENAC no estado do Ceará. Com os dois, a partir de agora, o Questão de Ordem. Guto, boa noite. Rodrigo, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer o espaço aqui, a gente está aqui levantando esses temas importantes e a UVC, a União dos Vereadores do Ceará, vem incentivando as câmaras municipais a debater a reforma da Previdência, o tema que mexe com a vida de todos os brasileiros. Não adianta fugir. Não adianta fugir. E junto com o deputado federal, hoje secretário, está licenciado, Mauro Filho, e alguns deputados federais, nós estamos fazendo diversas audiências públicas nas câmaras municipais para que debater os pontos, os temas polêmicos, ouvir a população e que a gente possa sentir, principalmente no interior. Uma das minhas missões, como presidente da UVC, a gente quer interiorizar a UVC, levar a União dos Vereadores, sair um pouco aqui de Fortaleza e ir para o interior e para as pequenas câmaras. Até porque, viu, Guto, teve uma pesquisa agora recente do Instituto Nacional que mostra que apesar de ser muito falado, a grande maioria da população brasileira tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a reforma da Previdência. Se ele perguntar assim, se é contra ou a favor da reforma da Previdência, obviamente todo mundo diz, é que é contra, a maioria. Por quê? Porque uma coisa vai mexer. E, em tese, todo mundo quer que continue tudo como está, embora isso não pode ser. Mas as pessoas não têm informação. O que é que você, se você perguntar assim, o que é que você sabe sobre a reforma da Previdência que está sendo debatida no Congresso? Aí o cara vai começar, é, é e não sabe. Na verdade, esse assunto não é um assunto que está na base da sociedade brasileira. Infelizmente, há alguns agentes políticos, de mandato. E eu acho muito importante que os vereadores e a UVC façam esse movimento, porque as pessoas moram nos municípios, quer dizer, é lá que elas criam seus laços. Então, parabéns à UVC e a todo esse grupo de entidades, o vivo, o SESC e o SENAC, que se uniram para fazer esse debate, porque tem que discutir. Não adianta dizer que eu sou contra a reforma da Previdência. Eu sou contra o quê da reforma? Eu até ouvi o deputado Mauro aqui e o deputado Mauro faz ponderações ao projeto. Já há um entendimento que alguns pontos podem ser retirados, como o tal do BPC, a questão dos professores, a questão dos rurais, do pessoal que mora no interior do Brasil e tal. Mas, em linhas gerais, as pessoas sabem que a reforma da Previdência é necessária para equilibrar as contas, porque a situação do Brasil, estados e municípios, é uma situação muito difícil e você sabe muito bem. Então, parabéns à UVC, Guto, pelo evento. É muito importante. Você vai participar, inclusive, desse temário que abre os debates lá na reforma da Previdência, que foi exatamente hoje, foi exatamente hoje à tarde, já aconteceu, inclusive, esse debate. Vai ter também um debate de desenvolvimento cooperado, equilíbrio fiscal, olha aí, coisa interessante. Tudo isso, o temário está muito bom, parabéns a vocês. Você está começando o mandato, né, da UVC? É, estamos... Você já esteve aqui, né, com o ex-presidente. Eu já participei da diretoria da UVC, já na época do então presidente Aldic, hoje deputado estadual, fui secretário-geral da UVC, depois, junto com César Veras, fui diretor financeiro durante quatro anos. Que foi o último presidente. Foi o último presidente. E agora estou nesse desafio pela primeira vez, um vereador de uma pequena cidade, do interior, cidade de 20 mil habitantes, presidir a UVC. Eu acho que isso é mérito de muito trabalho, dedicação. Eu sou graduado em administração e sempre gostei da causa municipalista. E a UVC, nisso, a gente tem incentivado a dar informação aos vereadores, que da classe política, os vereadores são a base. Nós somos dois mil vereadores no Ceará, cinquenta mil no Brasil e a política só vai mudar se a gente mudar de baixo para cima. Tem que dar esse conhecimento, essa informação e é isso que a gente tem feito na UVC. Levar conhecimento, informação, capacitação e aí vem junto com esse seminário de gestores que está acontecendo nos sete eventos. Muito bem. Guto Motta, que é o presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. E você disse algo aí muito importante, que é preciso discutir na base. É preciso discutir essas questões na base. Principalmente uma questão nova. Aliás, não é nova, é uma coisa antiga no Brasil. Essa questão do federalismo. Novo é a forma como esse debate foi colocado agora pelo ministro Paulo Guedes, quando ele teve um encontro com os municípios, dizendo que a reforma da Previdência, a reforma tributária que o governo está discutindo também, vai propiciar em que mais recursos voltem para os municípios. O ministro tem até uma fase que diz assim, mais Brasil e menos Brasília. Porque a nossa federação é capenga, os prefeitos vivem de pires nas mãos, rumo à Brasília, até mesmo governadores. E isso tem que ser invertido. Quer dizer, o dinheiro tem que ir para os municípios. Evidentemente, ser bem aplicado, lógico. Mas tem que ir para os municípios. Não precisa ficar tudo concentrado em Brasília, como é hoje. Então, é um debate muito importante. Mas deixa eu falar com o Rodrigo Leite. O SESC e o SENAC também estão apoiando, estão participando do evento. Rodrigo, você, inclusive, vai debater. Deixa eu ver aqui o teu painel. O teu painel é também muito interessante. Potencialização de recursos através das ações do SESC e do SENAC. Rodrigo Leite Rebouças, que vai fazer a palestra. Seja bem-vindo, Rodrigo. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer poder fazer parte desse seminário através do Sistema Fé Comércio por meio das ações do SESC e do SENAC. O que nós vamos estar apresentando nesse seminário, nesse painel, é justamente um trabalho desenvolvido pelo Sistema Fé Comércio para o desenvolvimento econômico dos municípios do Estado do Ceará através do comércio que responde por mais de 70% do PIB do nosso Estado. Então, são as diversas ações de educação profissional promovidas pelo SENAC e de proteção social baseado em assistência, cultura, educação, lazer, esporte, que são desenvolvidas pelo SESC. Então, o trabalho que as nossas instituições fazem já em diversos municípios do Estado do Ceará, e é isso que a gente vai apresentar de forma clara nesse seminário, é que a nossa equipe vai até o município e, em conjunto com a equipe do município, desenvolve um programa de desenvolvimento do comércio e das pessoas daquele município, porque não se faz desenvolvimento econômico sem desenvolver as pessoas, a partir das particularidades, das singularidades e potencialidades de cada município. Então, cada município tem ali um recurso a investir nessas áreas, mas, geralmente, são recursos escassos, que não atendem à necessidade completa de desenvolvimento ali daquele município, do que o prefeito pretende, do que a Câmara pretende. Então, essas nossas instituições têm recursos para aplicação em gratuidade desses seus programas e aí unem esses recursos com o recurso da Prefeitura, desenvolvendo um programa de educação profissional e desenvolvimento social, junto com a Prefeitura, para que possa haver esse desenvolvimento em parceria com todas essas instituições. Muito legal. E esse é um programa que já existe, já funciona? Já, já existe, já funciona em diversos municípios. Nós verificamos quais são as áreas de atuação, os potenciais econômicos daquele município, às vezes turismo, às vezes moda, e aí se desenvolve um programa específico de desenvolvimento profissional daquela sociedade, daquela comunidade, já acertando a visão do prefeito de desenvolvimento econômico, como também a atuação do próprio SESC em assistência social, na cultura, desenvolvendo programas de arte na praça, programas de, às vezes, shows, para levar a cultura até o município, programas educacionais. Então, são as diversas áreas. Eu acho muito interessante, Rodrigo, o que você está dizendo aí. Por exemplo, vamos aqui supor que eu sou um gestor de uma cidade pequena, como Tejussó, por exemplo, 20 mil habitantes. Uma cidade que tem dificuldades e tal, que é preciso que o recurso seja otimizado, evidentemente. Aliás, quando a gente olha para estados grandes, como o Rio de Janeiro, quebraram, imagina, um recurso pequeno. Uma coisa bem gerida funciona mesmo dentro do seu limite. Mas vamos supor que eu queira dinamizar a economia do meu município utilizando as manifestações culturais que estão ali enraizadas. O SESC tem uma ferramenta para desenvolver isso, porque isso é interessante. Você pega o que tem ali de matéria-prima, quais são as manifestações, você desenvolve um programa para engajar pessoas. E isso dinamiza a economia através de eventos. Perfeito. Essa é uma das possibilidades. Essa questão cultural é uma das possibilidades. Então, nós temos um trabalho em que nós não fazemos... É um trabalho feito a quatro mãos, a equipe da Prefeitura e a equipe do SESC, do SENAC, do Sistema Fé Comércio como um todo. Muitas vezes nós desenvolvemos também pesquisas para identificar quais são essas potencialidades. E nós identificamos e muitas vezes apontamos para o gestor municipal até quais são fontes de recursos que ele ainda não conseguiu identificar. Porque como nós trabalhamos com diversos municípios, nós temos a experiência das diversas fontes de recursos. Inclusive em Brasília. Inclusive em Brasília. Projetos que podem ser desenvolvidos. Nós desenvolvemos projetos junto com a Prefeitura, já apontando quais são as fontes de recursos e já também inserindo recursos das nossas próprias instituições. O próprio Sistema Fé Comércio, através do SESC e do SENAC, tem recursos disponíveis para gratuidade. Então, em muitos desses casos, esses recursos também são dados como contrapartida para potencializar. Por isso o tema do painel é potencialização de recursos. Potencializar os recursos que o município já tem e desenvolver um programa ainda maior do que o que poderia ser. E aí, obviamente, isso vai ser desenvolvido a partir da capacitação profissional em mais de 20 segmentos do comércio. Passando por moda, beleza, gastronomia, gestão. Temos programas também específicos de qualificação dos profissionais que trabalham na gestão municipal. Então, existem programas específicos na área de saúde. E isso aí é, como eu disse, há a necessidade de se pensar junto à equipe, junto ao secretário, junto à equipe de gestão do município, qual a linha que o prefeito, que o município... Então, vocês chegam no município com um portfólio. Que desenvolve o estéreo. Nós já temos um portfólio. Um portfólio. Hoje, no Senac, com mais de 800 cursos de qualificação profissional em mais de 20 segmentos, especificamente no comércio de bens, serviços e turismo. E, como eu disse, mais de 70% do PIB é ligado ao comércio de bens e serviços. E, no caso do SESC, milhares de programas relacionados à cultura, à assistência, à saúde, à lazer. Por exemplo, nós temos unidades móveis, carretas, que levam serviços do SESC até os mais diversos municípios do estado de Gerardo. Vocês vão lá e vão lá. Então, nós temos, por exemplo, uma unidade móvel que é a Odoto SESC. A Odoto SESC, ela tem quatro consultórios dentro da carreta, que estaciona ali aquela carreta e ela passa a fazer atendimentos odontológicos para toda a comunidade daquele município. Temos também uma outra unidade móvel, chamada Saúde da Mulher, que ela faz tanto os exames Papa Nicolau, como faz as mamografias, que é um dos grandes problemas em diversos municípios, que não tem o mamógrafo, né? Então, faz diversas mamografias com os diagnósticos também para as mulheres daquele município. Então, esses são apenas alguns exemplos de muitos programas que podem ser desenvolvidos em parcerias com esses municípios. Ou seja, o meu caro Guto... Rodrigo, Guto... Não, eu estou dizendo... Eu vou aproveitar a tua deixa, Rodrigo, para dizer para o Guto, quer dizer, as dificuldades... Os chineses costumam dizer que a crise abre portas para inúmeras possibilidades, criatividade, né? O chinês é que diz... Crise sempre é uma grande oportunidade para você buscar. Então, existem... Pelo que a gente ouviu do Rodrigo... Uma série de coisas que podem ser feitas mesmo no momento de crise. Basta ter a vontade política para fazer, não é? E usar as ferramentas adequadas para aquele... Aí é uma decisão política do gestor com a sua equipe. Porque, por exemplo, o SESC e o SENAC oferecem... Quer dizer, isso também precisa ser despertado nos nossos gestores, não é? E as câmeras podem ser também esse instrumento para levar as prefeituras, o Guto... E aí eu queria te ouvir, a discutir essas questões, não é? Não é ficar só esperando que o tempo melhore, não é? Quer dizer, você pode... Mesmo num temporal, como estamos passando no Brasil, você pode fazer alguma coisa, não é? Já tem um ditado, depois do temporal vem a calmaria, não é? Calmaria, não é? Mas é nesses momentos de dificuldades é que os bons gestores e os bons exemplos têm que ser feitos. Nos momentos de dificuldade é colocar e buscar alternativas. Eu acho que é isso, eu acho que, mais uma vez, enaltecer a questão desse seminário, que é isso. Mostrar os bons exemplos, para a gente incentivar os bons exemplos e aí, daí, tirar as boas ideias e replicar para os municípios, para as câmaras. Nós estamos tentando, como o VC, incentivar isso, que a Câmara de Vereador não seja só um local que ocorra as sessões semanalmente, ou duas vezes por semana, como algumas câmaras são, mas que a Câmara tenha movimentação diariamente. E nisso... É batendo questões, né? Nós vamos, inclusive, a sugestão do Rodrigo aqui, da gente buscar parcerias com o Fé Comércio, com o SESC, mas, por exemplo, estamos incentivando a instalação dos PROCONs nas câmaras, por intermédio do PROCON Assembleia, que já tem 16 câmaras municipais, que o cidadão vai na Câmara, mas buscar resolver um problema com a operadora de celular, com uma empresa que não está prestando bom serviço. Nós estamos incentivando também... Essa parceria está levando o PROCON para vários municípios. Junto com a Assembleia, que eu quero agradecer a parceria do presidente Sarto, o Alcance Enem, estamos levando para as câmaras para transmitir por videoconferência aos sábados e estamos vendo também com o Robson Loureto, da Unipasse, para a gente, o presidente da Unipasse, Salmito, para a gente também buscar cursos para os funcionários das câmaras e para o cidadão, porque eu acho que a melhor forma da UVC tem de incentivar e levar ao principal interessado, que é o cidadão, é que os vereadores possam exercer melhor seus mandatos através do conhecimento, através da informação, através de ações. E assim, o cidadão que nos elegeu, que eu agradeço aos eleitores de Tejussó que me elegeram, o vereador e eu estar podendo ser presidente da UVC, que a gente possa ser... que eles possam se sentir melhor representados. E nada melhor do que a informação, buscar parcerias, conhecimentos, buscar inovação. Qualificação. Qualificação. E é como diz, no momento de crise, a gente tem que buscar essas alternativas. E agora eu acredito sempre que, depois da tempestade, vem a calmaria e eu acho que o Brasil está passando por essa renovação, mas em breve teremos uma nova realidade política. A gente sabe que o momento é difícil, a classe política está desacreditada, em geral, pela população, mas também só se resolve os problemas é pela política. E a gente tem que buscar renovação nisso, não só renovação em idade ou novas pessoas, mas renovação de pensamentos e de atitudes. E é isso que a gente tem que levar. Principalmente de atitudes, que é isso que eu acho que é o que as urnas das últimas eleições, elas espelharam. O inconformismo e o desejo de mudar é muito pela mudança de atitude, de postura. Eu acho que foi muito... eu acho que você foi muito feliz nisso aí, porque eu fiz um programa semana passada aqui, inclusive com dois professores que vieram participar de um evento sobre os 40 anos do curso de Geologia da Universidade Federal, que foi agora, esse foi uma semana, e um deles é um geólogo que descobriu o Carajás. Ele estava fazendo uma pesquisa para uma empresa americana, sondando ali naquela região ali, do antigo Alto Xingu, por acolá, etc. Tinha uma clareira, ele pousou o helicóptero para fazer... Quando ele veio, ele disse, isso aqui é ferro. Ele estava atrás de manganês. Descobriu a maior jaziga de ferro, Domundó. Carajás. Quer dizer, uma possibilidade. Mas o que é que o Brasil... Isso foi em 1967. Mas o Brasil, passado todo esse tempo, só usa o minério de ferro como commodity. Nunca agregou valor a isso. Não investiu em capacidade técnica, não investiu em conhecimento, não investiu em tecnologia. Salvo algumas ilhas do Brasil, como, por exemplo, Petrobras, como, por exemplo, Embrapa, como, por exemplo, Embraer, que é fruto da tecnologia lá da aeronáutica. Quer dizer, fora essas ilhas, o Brasil não investiu nessa formação tecnológica e de capacitação para a gente pegar as nossas potencialidades e transformar esse país. A gente ficou... Se contentou em tirar o ferro, que é muito bom, e vender. Aí o chinês vem aqui, compra o nosso ferro, agrega valor e nos vende de volta. Olha a diferença do progresso chinês e do nosso progresso. Porque quando você agrega valor, você qualifica, você melhora salários, você mexe na economia. Você cresce a massa salarial, com isso você diminui desigualdades. E o Brasil ficou sempre, não, vamos ficar vendendo ferro, commodities, quando a gente podia ter. Essa é a diferença dos Estados Unidos, da China, da Coreia, do Japão. Muitos, inclusive, nem têm a reserva mineral que nós temos, como, por exemplo, Israel. Mas tem tecnologia. Olha onde é que eles estão e onde é que nós... Então, é tudo isso que a gente precisa discutir, agregar e o Brasil precisa, finalmente, ser feito. Nos últimos 30 anos se falou tanto, a Constituição, para lá. Mas nós não fizemos. É um país que não foi entregue. Então, eu acho que essas questões são prioritárias no Brasil. E o agente público, que é o político, que é a mudança política, tem que começar a pensar isso. Por isso que é importante isso aqui que vocês estão fazendo. E esse seminário é muito voltado para o executivo, mas o legislativo também. E falando especificamente o legislativo, os municipais, que é o que eu falo com mais conhecimento de causa, eu acredito que no Brasil, falar até no Brasil, são pouquíssimos ou raríssimos municípios que precisam de alguma lei ser criada, porque a função do vereador é sugerir leis. Mas eu acho que é desnecessário. O que nós precisamos é que as leis sejam cumpridas, que sejam colocadas em prática as que já têm. Então, o poder legislativo de criar leis, de sugerir leis, eu acho que hoje fica um pouco de lado. E o principal é fiscalizar, é ter a atitude de dar mais transparência, de cobrar que as leis sejam executadas pelo executivo. Aí eu estou falando, direcionando na questão dos legislativos municipais. Eu acho que é o mais importante, porque não adianta um vereador propor uma lei para o município, isso não vai mudar a realidade do município. O que vai mudar, na verdade, é se as leis que já existem sejam efetivas. E mudar as posturas. É, mudar as posturas. É, porque nós temos, o Rodrigo está querendo falar, vai já falar, nós temos aqui, por exemplo, essa iniciativa de vocês, espetacular esse seminário. O TCE, eu entrevistei o presidente do TCE, tem uma série de ferramentas que dão hoje condições dos prefeitos melhorarem seus protocolos, suas gestões, para focar melhor em objetivos concretos, para devolver para a sociedade o melhor produto, que é a gestão pública municipal. Então, não adianta mais ficar reclamando, só que tem pouco recurso. Faça diferente com pouco recurso, crie mecanismo. Não dá, esse é o problema do Brasil. Todo mundo só reclama que não tem mais dinheiro. Se botar um caminhão de dinheiro a mais, vá atrás, que não vai se mudar muita coisa. Porque as pessoas não buscam o que vocês estão fazendo. Possibilidades, qualificação, mudança de postura. Pois não, Rodrigo? A criatividade surge justamente quando há recursos escassos. Porque aí você vai imaginando o que é que você pode fazer com aquela escassez de recursos. E se quando você tem muito dinheiro no bolso, até quando você erra, você acerta. Porque você cobra ali o prejuízo e já... Então, esse é um trabalho interessante. E assim, pegando o gancho que você colocou aqui da questão de agregar valor, a gente sabe que só se agrega valor quando você tem qualificação das pessoas. Então, o Guto, que é variador de Terruço Oca, e que o pai dele foi prefeito por três mandatos, tem uma grande experiência na questão do executivo, com certeza sabe do seguinte ponto. Muitas vezes, o gestor municipal tenta trazer empresas, tenta trazer instituições que vão gerar empregos no seu município, e tem dificuldade de trazer, porque a primeira coisa que o empresário quer saber é se ele vai ter mão de obra qualificada no município. E muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem. Quer dizer, você leva uma ótima ideia, pensando que vai agregar valor para o município, dar emprego, e aí chega lá e não tem ninguém para trabalhar, o cara tem que trazer de outro campo. Às vezes acontece, inclusive, de que a fábrica ou a empresa, o comércio, se instala no município e ele vai buscar realmente mão de obra no município vizinho. E aí... Não agregou valor na cidade. Não agregou valor na cidade, né? A economia acaba... o dinheiro acaba não ficando na cidade e isso não é interessante. Então, é todo um intrincado de ações que o gestor municipal precisa trabalhar, de fazer articulação com o empresário, de qualificar a mão de obra do seu município, para que o dinheiro fique na cidade e para a economia poder gerar ali. Inclusive, a gente vem conversando muito com todos os gestores municipais, Câmara de Vereadores, quando a gente vai para algum desses municípios, é que é importante que ele também convide para essas discussões os empresários, os empresários do comércio, porque é o empresário que vai dizer qual é a qualificação que ele vai precisar para o seu negócio. Ele é que vai dizer, olha, para que eu coloque o meu negócio aqui, para que eu consiga expandir, para que eu consiga gerar mais empregos, eu preciso desse profissional, com essas características. E é importante dizer que esses recursos que são disponibilizados por SESC e por SENAC, eles são financiados pelos empresários do comércio, através da contribuição compulsória, todos aqueles empresários que não estão ali dentro daquela margem do simples, eles contribuem com SESC e SENAC. Ou seja, já é um investimento feito pelos empresários, com a intenção e com a consciência de que eles precisam investir para ter a mão de obra qualificada e para prestar um serviço de excelência nas suas empresas. Para ter competitividade, porque a competitividade hoje no começo é muito forte. Então, os empresários têm essa consciência da necessidade do investimento na capacitação das pessoas. Esse é o Rodrigo Leite, que é diretor regional do SESC e SENAC, que é no Ceará. Aqui também o Guto Mota, presidente, novo presidente da UVC, que é a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. O Guto, que é João Augusto Góes Mota, não é isso, Guto? Um jovem, 38 anos, filho do ex-prefeito de Tejo Soca, João Mota, não é? E que o Ceará chega lá também. O Tejo Soca fica onde, hein? Ele era de Itapajé? Era de Itapajé e fica na região do Vale do Curu, não é? Vale do Curu. Faiz divisa com Pentecoste, Apuiares, Iraussub, Itapajé, é um município... Tejo Soca é o do Bode, não é? Inclusive foi uma iniciativa nossa, a criação da Festa do Bode, o Tejo Bode, foi criado na época do meu pai era prefeito, eu participei diretamente da criação, inclusive... Tem muito caprino lá, é? Na verdade, tem muito ouvino, a gente quis implantar também o caprino, eu, na época... Caprino parece que é Itauá, né? É, na época estudante, eu era estudante de isotecnia, primeira graduação, e a gente tentou incentivar isso. E Itauá, realmente, é a terra do Bode, se for pela quantidade. Mas Itauá nunca quis encampar esse nome. E aí, Tejo Soca, por uma estratégia de marca, a gente puxou para nós essa questão do Bode. É a Festa do Bode, né? É, o Tejo Bode, a Festa do Bode. Tejo Bode, quando é o Tejo Bode? Esse ano está agendado para julho, né? É um evento que, na verdade, é organizado pela Prefeitura, né? Eu já participei durante nove anos diretamente na organização, hoje eu não faço mais parte da organização, mas é um evento muito importante para o município de Itaju Soca, gera renda, gera turismo, gera comércio. Então, é importantíssimo. Inclusive, ressaltando que o FEComércio, do Rodrigo, sempre apoiou as instituições, Sebrae, Sesc, e todas as realizações do Tejo Bode, me recordo muito bem, sempre teve um apoio muito forte. Muito bem. O Guto, que também já foi supervisor de orientação empresarial do Sebrae, não é isso? Programa Negócio é Negócio, né? Foi. Que é um programa importante, né? Negócio é Negócio. Trabalhamos um tempo nesse programa, também já fui diretor da Rádio São Pedro FM, Rádio Itaju Soca. Rádio é comigo mesmo. É. Como é que está a rádio lá? Não, hoje a rádio não está mais funcionando. Mas saiu do ar. Saiu do ar, foi uma recente... Algumas rádios comunitárias. Ah, era uma rádio comunitária. Foram 72, foi no final de 2018, foi tirado a licença, o Ministério da Comunicação. Tem um debate em Brasília sobre essa questão ainda. Então, estão tentando rever, estive até em Brasília lá. Anda a passo de tartaruguesa, não é? Esse é o Guto Mota, que é presidente da UVC, que assumiu agora o mandato, não é, Guto? Vai até 2021, não é? Sua chapa, que resgatou uma unidade da UVC. Eu achei interessante isso, não é? Foi. Nós tivemos algumas disputas na UVC. A primeira foi do então presidente Deuzinho e com o, hoje, deputado estadual Aldic, que a gente ficamos, eu estava na chapa com o Aldic, nós ficamos opositores do Deuzinho. Depois teve outra grande disputa do Aldic, do candidato do Aldic contra o nosso candidato, que é o César Veras. E graças a Deus, como diz a história, com muito diálogo, com muita paciência, com muita... A UVC hoje tem um corpo. A gente conseguiu o nome, que é União dos Vereadores, nós conseguimos unir. Hoje, contamos com o apoio, justamente, do Deuzinho, do César, do Aldic, e foi o que a gente consturou agora, para a gente tentar unir a nossa classe... Prova dos objetivos. Um legislativo mais forte, mais unido. E temos, em breve aqui, uma agenda de eventos para o segundo semestre. Agora, dia 18 de junho, vamos fazer um encontro só com o presidente de câmaras. 18 de junho? 18 de junho. Aonde aqui? Em Fortaleza. Fortaleza. Sexta-feira agora, hoje, segunda, agora, nessa semana, sexta-feira, dia 7, vamos fazer também um encontro com a bancada cearense, aí um evento junto com a APRESSE, com a Associação dos Vice-Prefeitos e a União dos Vereadores. Nós vamos juntar vereadores, prefeitos e vice-prefeitos com os deputados federais e senadores. Estamos convidando todos lá no auditório da FIEC, às 9 horas da manhã. Sexta-feira agora. Sexta-feira agora, para que debatermos reforma da Previdência, 1% do FPM para os municípios e unificação dos mandatos. É uma PEC também que está sendo tramitada e a gente vai debater, ouvir, falar para os deputados nossas ideias e ouvir, fazer um debate bem interessante. E no segundo semestre, a partir de agosto, vamos fazer o ciclo de seminários de formação legislativa no Estado do Ceará todo. Vamos rodar o Ceará todo, levando conhecimento em parceria com o TCE, Tribunal de Contas do Estado e diversas instituições que estão nos apoiando. Legal. O Guto, tem dois temas, você tocou num ponto aí, eu queria ouvir tua opinião. Porque o primeiro, essa história da coincidência dos mandatos é uma discussão antiga. É até interessante isso, mas isso tem que se tomar alguns cuidados. Porque se a gente vai unir na mesma eleição o presidente da República, até o vereador, vai ser eleito todo mundo, cinco anos de mandato, mais ou menos essa é a ideia. Vai ser eleito o vereador, o prefeito, o Estado estadual, o governador, o Estado federal, o senador, o presidente da República. O senador hoje é dois terços e um terço. Não é uma eleição dois senadores, não é outra eleição um senador. É para você ter cuidado, porque a discussão municipal é muito importante para ser engolida pela discussão presidencial. E a eleição presidencial, ela tem uma característica de ficar acima das outras. Então, eu intenso a favor dessa ideia, mas eu acho que a eleição teria que ser desmembrada. Pode ser tudo num dia, eu acho que teria a eleição para vereador, blá, blá, blá. Eu acho que uma forma, não sei, tem que ver uma forma. Talvez assim, a eleição em outubro seria, por exemplo, em julho, a primeira eleição, e depois, agosto, setembro, outubro, a eleição mais federal, para você desconectar. Porque senão, se você botar a eleição para prefeito junto com a eleição de presidente, isso vai dar uma misturada. Eu queria ouvir a tua opinião. Eu concordo, mas o que eu vejo, não só a questão da economia financeira, que está sendo muito falada, se vai economizar 900 milhões, isso é importante. Mas a gente tem que ver também os outros fatores positivos. A gente tem os lados, as coisas positivas e as coisas negativas. Mas, por exemplo, os planos plurianuais dos municípios são diferentes dos do Estado, porque as gestões são diferentes. A questão da paralisação de dois em dois anos, praticamente o país para. Os convênios não são liberados, os entes municipais, estaduais e federais param. Nós estamos em junho de 2019, já entrou em pauta a sucessão municipal. Exato. Quando terminou a eleição presidencial. E isso gera uma série de problemas para a sociedade. Verdade. É esse levantamento. A proposta, a PEC, já passou na CCJ, são muitas ideias, mas eu acho que é o momento da gente discutir isso, com muita calma, muita cautela, mas buscar uma alternativa. O Guto e o Rodrigo Leite, o Guto, o Mota, o presidente da UBC, e o Rodrigo Leite, que é diretor do SES Senac, nós estamos debatendo aqui a proposta de um seminário de prefeitos. Começou hoje, já começou hoje, dia 3, vai até amanhã, dia 4. lá no Centro de Eventos, discutindo um temário muito interessante, desenvolvimento cooperado, inovação, sustentabilidade, reforma da Previdência, que é um debate que o Guto participou, inclusive com a participação do Mauro Filho, a importância do agente político, equilíbrio fiscal. Eu achei muito interessante isso aqui, esse tema, inovação na gestão pública, o novo modelo que afeta os estados e municípios, que vai ter a secretária da Fazenda, a Fernanda Pacobaíba, a potencialização dos recursos, através da ação do SES Senac, que o nosso estimado Rodrigo falou aqui, o nosso coordenador de comunicação aqui da Assembleia, o nosso querido jornalista Daniel Adderaldi, vai falar sobre sociedade civil como protagonista de mudança, isso é um tema bem interessante, bem atual, o que o povo tem a dizer, satisfação e percepção da opinião pública, isso aqui é importante. Nós estamos na época, a importância das redes sociais, olha aqui, que é o Elcio Batista, secretário de Casa Civil, isso é um assunto, não dá mais para discutir política, sem discutir o protagonismo das redes sociais, o fake news, também é um problema, a rede social trouxe muita coisa, mas também trouxe muita coisa, o fake news é uma questão que a sociedade, só vamos vencer com maturidade da sociedade, não tem outro jeito, você não vai querer censurar, então a sociedade tem que ter maturidade para saber discernir o que é correto, o que é errado, o que é feito, o que é mentira, e tudo isso aí, mas é muito interessante, mas eu queria ouvir a tua opinião, talvez também o Rodrigo pode opinar nisso, porque está sendo debatido em Brasília, foi apresentada uma PEC, uma emenda ao projeto da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que quer tirar da Previdência, da reforma da Previdência, estados e municípios, porque o projeto da reforma do Paulo Guedes, e ele discutiu isso até com o prefeito, é fazer um pacote, porque o problema da crise das finanças brasileiras não atinge só o Caixa da União, não atinge estados e municípios, você sabe disso, o que é que você pensa? Eu já vi prefeito achando que é bom fazer logo tudo junto, porque se não fizer lá, as câmaras vão ter que fazer nos municípios, e os governadores vão ter que fazer nas assembleias relativas, o que é que você acha? Como é que a UVC está acompanhando esse debate, hein, Guto? A questão da reforma da Previdência, na verdade, são muitos pontos, esse ponto específico, a gente vê com certa cautela, pelo seguinte, existem bons exemplos de previdências próprias municipais, eu vou falar municipais, porque eu não conheço a realidade das previdências próprias estaduais, mas existem maus exemplos, então tem que ter muito cuidado, tem, pelo menos na lei antiga, não sei, na proposta como está, tem a questão que muitos prefeitos estavam pensando no imediatismo, que aí via a possibilidade, ah, eu vou botar para o regime próprio, porque eu vou ter a quarentena, que é três ou quatro meses, sem pagar nem para o INSS, nem para o regime próprio, aí o prefeito lá, o gestor, economiza um milhão, dois milhões, sana suas finanças naquele ano, mas a média e longo prazo, será que é uma coisa positiva ou não? Então, tem que ser muito discutido, mas eu vou ter participado de muitas audiências, com o Mauro Filho, com o deputado André Figueiredo, com muitos deputados e entendedores dessas propostas, porque a gente vê que são muitos pontos, e que cada ponto a gente tem que ter uma opinião, tem uns que a gente vê que é razoável, tem outros que a gente vê que eu acho que tem que ser tirado, agora uma coisa eu vou concordar com você, Renato, que é necessária, agora precisa só ser pontuado e bem debatido, ajustado. Um ponto importante é que a gente já podia ter feito isso há 30 anos, não estaríamos passando pelo que estamos passando, infelizmente, fez só arremedos, e a conta chegou, chegou a hora de ter que fazer, não tem outro jeito, os ajustes teriam que ser feitos, claro, pontuando algumas questões. Rodrigo, o que você pensa dessa questão da reforma? Eu acho que a reforma, como você mesmo disse, é uma coisa que já poderia ter sido, deveria ter sido feita há muito tempo, e vem sendo protelada, governo após governo, justamente com um certo receio de que impacto isso vai causar para a imagem do governo à sociedade. Me preocupa muito, sempre quando se fala em retalhar a reforma, porque você pode criar um Frankenstein que, no final das contas, cause mais prejuízo do que benefício. E essa relação com os municípios e os estados, eu vejo que o atual governo federal já tem percebido que não se faz um país forte com municípios e estados fracos. O Paulo Guedes tem dito isso, né? O Paulo Guedes tem dito muito isso. Nós temos trabalhado, inclusive, através da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, que é a nossa instituição, mãe, muito próximo do Ministério da Economia, muito próximo do governo federal, apoiando a reforma da Previdência, que ela seja feita de uma forma consistente e de uma forma que realmente traga resultado. Porque o que a gente não pode cair é na esparrela de fazer uma reforma apenas para mudar. Ou para empurrar na barriga, né? Para que permaneça o mesmo problema ou até para que esse problema ainda gere uma situação ainda mais complicada. Ou faz de forma consistente para que realmente se resolva ou, mais uma vez, isso vai estar sendo empurrado aí com a barriga. Então, eu não concordo muito com essa possibilidade que é ventilada em alguns momentos de retalhar a reforma, porque isso a gente, por outras experiências, sabe que acaba não gerando um resultado interessante. Aliás, o SES Senac, a própria FIEC aqui, posicionou-se, através de notas, na grande imprensa, a favor da reforma da Previdência. Sim, a própria CNI, CNC. A CNI, mostrando exatamente esses seus argumentos, que chegou o momento em que não dá mais para adiar, não adianta mais remendos. O Brasil está na beira do precipício. Ou corrija, ou a gente afunda. O nosso presidente da CNI, ou da CNC, o presidente Tadros, vem tendo reuniões com o ministro Paulo Guedes, com toda a equipe do Ministério da Economia, colocando as posições da Confederação Nacional do Comércio, apoiando a reforma da Previdência e contribuindo nas discussões de como essa reforma pode ser desenvolvida. Valeu, Rodrigo. Eu queria agradecer, Rodrigo Leite, diretor regional do SES Senac. Presidente Guto, parabéns aí pela sua eleição e sucesso no comando. Parabéns pelas suas ideias, seus projetos. Eu acho que o caminho é esse. Nós estamos num momento de muita efervescência, mas num momento ainda a gente aproveitar também muitas possibilidades. Eu agradeço. E a UVC está com ideias muito boas para fazer esse trabalho. O caminho é esse, viu, presidente? Agradeço. Eu estou com vontade de fazer algo diferente pela experiência que eu já estou lá na UVC. Já vi as ações do presidente Aldir, do César, e eu estou querendo dar uma cara nisso, acho que como eu já falei no início. Interiorizar a UVC, abrir sempre para o diálogo, participar mais das câmaras municipais pequenas e principalmente a gente colocar e buscar parcerias institucionais com todas as entidades. Estivemos recentemente com o presidente do TCE, presidente do Tribunal de Justiça, governador, presidente da Assembleia, porque todas as instituições têm seus projetos que a gente pode replicar para as câmaras. E a gente pode fazer um trabalho nisso, nessa missão de levar conhecimento, capacitação e de diversas áreas. E tentando fazer essa ponte com os órgãos fiscalizadores para que é muito fácil a população julgar ah, os vereadores não fazem nada, o presidente da Câmara é isso, é aquilo, mas a gente tem que dar a chance deles e ter conhecimento. Porque a legislação, a Constituição, qualquer cidadão pode ser eleito vereador, prefeito, deputado, mas muitos não têm o conhecimento. E os que se tornam gestores, que têm responsabilidade de ordenador de despesa, precisam desse conhecimento para poder gerir bem os recursos. Então, é isso, quero agradecer o espaço, dizer que vamos enfrentar esses próximos dois anos com muita motivação, muita vontade de trabalhar e fazer uma OVC mais forte. Obrigado. E aposto nisso, na qualificação, como disse bem o Rodrigo, o caminho tem que qualificar melhor, para otimizar melhor, porque o Brasil precisa virar essa página. A saída é política, mas precisamos fazer uma política que dê melhores resultados. Não dá mais para ficar só marcando o passo, a gente já marcou o passo demais nesse país. Rodrigo Leite, obrigado por ter vindo. Grato pela oportunidade de poder participar aqui desse debate. Vai ser uma grande alegria também poder participar dos seminários dos prefeitos. E eu convido os gestores municipais para estarem indo até o SESC, SENAC, me procurando, procurando o presidente Maurício Filho de Zola, da Federação do Comércio, o presidente Luiz Gastão, que hoje é o vice-presidente administrativo da CNC, que foi o nosso... O Maurício é da farmácia. É, o Maurício foi presidente do Sincor Farma durante muitos anos, hoje é presidente da Federação do Comércio, e o Luiz Gastão, que era o presidente da Federação do Comércio do Ceará, hoje é vice-presidente da CNC, vice-presidente administrativo. Então, todos nós estamos lá à disposição dos gestores municipais para que a gente possa dar as mãos e desenvolver esses programas em cada município do estado do Ceará. O Maurício é um grande empreendedor, salvo engano, ele começou numa farmácia que eu conheço bem, porque eu morei na Gentilândia há 30 anos ali na Gentilândia, na esquina da Padre Francisco Pinto com a vinda da Universidade. Pronto, ele mantém ainda essa unidade da farmácia Santa Branca. Aliás, joia da coroa. Obrigado. Presidente, obrigado mais uma vez, presidente da UVC, Guto Mota, e o Rodrigo Leite, que é diretor do SESCENAC, hoje, aqui no Questão de Horda, abrindo a nossa semana para falar desse importante seminário que vai até amanhã, no centro de eventos, com os prefeitos, para debater gestão pública. O Questão de Horda fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. O Questão de Horda